Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso bom Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partir da A essa tamanha que me alenta, lenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, ameaça do Caribe e tal Brasil, Cuba, Marte e tal Tem muita caminhada de surpreção A saudade é de quem fica Vou te mostrar o quanto quero Aprender meu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partir da Nossa tamanha que me alenta, lenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah Te querer sempre, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah Te querer sempre, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer sempre, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer sempre, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer sempre, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah De querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, está sempre lá Vou te mostrar o quanto quero Aprender o teu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Força tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Se querer ser, estar sempre lá